e parece essa bomba para você e aí que que você vai fazer que cor você vai utilizar a doutor eu só faço faceta bl2 eu não tenho kit completo de cores pois é mas o paciente que é um dente natural e agora que você vai fazer hoje eu vou te mostrar no vlog de hoje como que a gente vai fazer esse caso tá e ainda eu vou te passar um monte de dica de cores de resina beleza então pode o vídeo aparece essa bomba no seu consultório e aí você pensa e agora por onde eu começo vou ter que fazer tudo numa sessão eu vou começar 8 horas da manhã e terminar meia-noite né então nesse caso a gente faz em etapas do tratamento esse caso super complexo que vocês vão ver essa semana é uma cliente que ela veio de fora do país ela veio de londres e ela chegou com os dentes quebrados então a urgência dela era restaurar esses dentes da frente eu fiz um vídeo aqui no youtube mostrando como eu fiz a reconstrução daquele dente e tratar do canal e eu tinha feito um outro vídeo e o youtube ele não libera alguns vídeos para monetizar então eu gravo tudo investindo uma câmera muito boa para filmar e ele não monetiza é isso que acontece com a gente que é dentista né mas tudo bem mas eu vou mostrar quais cores eu utilizei nesse caso eu fiz um teste de cor ea gente conversou com uma escala de cor e mostrei para cliente então é bem legal você mostrar a escala de cor bl1 bl2 bl3 bl4 ou aí você vai partir para os dentes um pouco mais mais escuros vamos dizer assim tá beleza só que o substrato nesse caso é de um dente muito escurecido entendeu então não você não vai conseguir utilizar a bl2 em cima desse caso e chegar no tom do bl2 isso você tem que entender então qual que foi a decisão tomada nessa situação clínica ela tinha duas reconstruções nos incisivos laterais eram coroas caninos com cárie na cervical então esse paciente tem que passar por uma reabilitação é de cuidados de higiene orientação de higiene né e nos pré-molares cárie na cervical também restaurações então qual que é a definição desse caso um caso para preparo para facetas em resina isso mesmo caso para preparo e aí eu fiz um teste de cor com a bw da chufu que seria uma resina com liberação de íons seria uma resina muito legal de utilizar nesse caso e eu ia utilizar uma fina camada dela e ainda finalizar com a m com a w da palifica lx 5 poderia ser né e a gente iria fazer um um bl3 bl4 né chegaria nesse tom e porque era muito escurecido mostrei para ela ela falou não doutor ficou muito claro eu não quero isso eu quero super natural então esquece essas cores aqui que cores seriam para gente conseguir um resultado bem natural nessa situação clínica você poderia estar utilizando essa bw da grade ou a bw da palifica lx 5 tá seriam resinas que poderiam ser indicado é mas o substrato dessa paciente é muito escurecido então você utilizando essa resina aqui um substrato muito escurecido ele vai puxar o tom do dente e vai ficar um tom meio xoxo né vamos dizer assim tá então essas são resinas boas mas não são indicados para esse caso se o substrato fosse favorável legal seriam resinas resinas naturais ok eu vou fazer um vídeo próximo vídeo no canal vai ser troque uma resina cara por uma resina barata tá e eu vou te passar várias opções vou passar cinco opções primeiro para facetas que vai ser um vídeo sensacional tá mas aí qual que foi a escolha de cores desse caso aqui substrato escurecido a três e meio que que vão fazer vamos utilizar uma resina de corpo tem espaço vão utilizar resina de corpo utilizei a um da mares como todo o corpo ok todo o corpo desse dente eu utilizei a um da mais mas sempre quando você faz uma estratificação nesse caso eu poderia até utilizar a esse aqui na incisal mas a gente fez um leve aumento incisal e a gente queria aquele degradê bem sutil e bem legal né aquele contraste na incisal então a gente utilizou a o blitz da mares na incisal que para ter o contraste de cor seria sensacional e a gente finalizou com uma mw então ali a gente chegou naquele tom que eu poderia dizer dizer que é um bl4 até um a gente fala um 2m1 seria um b1 na escala vita né tá 3d um b1 mais ou menos então se não um branco bonito que é um branco bem sutil com uma estratificação bem legal assim foi esse caso de estratificação aí a gente utilizou pigmentos tudo né vocês já vão ver o resultado aí a doutor eu não conseguiria fazer tudo isso você poderia estar utilizando uma resina bl da empress só de esmalte tá mas mesmo assim e a puxar o fundo né e seria uma situação com mais espaço pode ser que sim pode ser que não eu não tenho ela porque é uma resina uma textura horrível daí está mas é uma cor linda então eu tenho a videntina que é muito boa tá então confiram como ficou o resultado desse caso aí E 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 aí A agenda tá lotadaça final de ano é uma boa época uma boa boa época para você aproveitar que tem um fluxo muito grande de paciente tá e aí eu mudei um pouquinho as mídias dentistas esse mês a gente colocou tá colocando bastante depoimento nas campanhas você vê lá no meu Instagram doutorrafael.gado Cara Tá bombando consultório A clínica tá bombando Provavelmente o ano que vem vai ter dentista todo dia aqui uma equipe maior e e é isso vocês viram um caso eu entreguei um uma dica valiosa de cores aí para vocês e eu vou fazer um vídeo do que você publicar nas mídias sociais tem muito dentista até que me segue aí aluno meu do meu curso mestre das facetas e para quem não fez é os últimos dias do curso curso vai fechar Então a gente tá com um cupom de desconto de 50% é mas tem muito dentista publicando muita coisa que não agrada os clientes aí você não chama o cliente Você tem que publicar o que ele quer escutar as dúvidas que ele tem e a depoimentos e casos legais Tem coisa que não adianta você publicar tá que você vai só encher linguiça mas isso vai ficar para o próximo vídeo tá vou ver agenda que agenda tá cheio Tchau